Salve galera da UFC, aqui quem fala é o Zaka no canal de Cazu UFC, no mais um vídeo de modo carreira, agora falando um pouco sobre guilhotinas, jiu-jitsu, nós vamos fazer um treinamento caríssimo com o nosso camarada aí, José Benavides, descobri aí, guilhotinas, bloqueia a guarda fechada por baixo, reversão no sprawl, finalizações pela guilhotina a partir da grade, então interessante pra quem te quer dar e te pressionar na grade, vamos aí selecionar essa opção e vamos gastar aí uns 80 XP, espero que melhore um pouquinho o nosso condicionamento nesse camp de 6 semanas que a gente tá fazendo pra enfrentar o Justin Gate, vamos lá. Bloqueamos ele e emendamos aqui a finalização, é a primeira finalização por estrangulamento que a gente tá tentando aí no modo difícil, não vai ser muito fácil, o ideal seria colocar ele no modo mais fácil pra poder emendar ele, mas tô vendo que o Benavides por ser talvez, ó, contra-ataque, tem a opção ali de dar contra-ataque pra fugir, ele não conseguiu, até que vamos conseguir finalizar ele fácil aqui, o jogo deu uma molezinha pra gente aí, é uma ótima finalização pra quem está por baixo e cansado, quando você já vê que não dá pra ganhar mais a luta, tá aí, é uma possibilidade de você desbloquear essa guilhotina, é bem facinho, já lá sobe ali pro nível de uma estrela, você vai subindo essas estrelas conforme você também pode, ó, melhorou bastante o condicionamento, hein galera, você pode também subir as estrelas conforme você vai finalizando os outros adversários por guilhotina, tem a possibilidade de finalizar ali na grade também, isso a gente pode até fazer num SPAR de Jiu-Jitsu aí, quem sabe, ou na própria luta, quando o adversário tentar a queda com você, você já tem a opção de finalização de luta em pé, depois mais pra frente a gente vai fazer tutorial também sobre estrangulamento em pé, né, esse estrangulamento em pé que faz muita diferença ali, pra fugir, pra pressionar o adversário, você não precisa ter pressa, né, você vai devagar ali, vai cercando ele mais de 50%, ele se ele tentar fugir muito rápido, o arco de fuga dele no círculo é muito maior, são finalizações mais difíceis de se aplicar em alguns pontos no online nem tanto, a galera reclama muito por conta dessas finalizações de estrangulamento, e também é difícil de fugir, às vezes, de torção. Sobrou um XP aqui, a gente já vai gastar aqui, como eu disse, eu tô encurtando o modo de carreira, a gente fez ali só uma promoçãozinha de luta já pra sair do baixa pra média, já passamos ali pro vídeo não ficarem tão longos, vamos ver que a gente fez uma promoção de SPAR aqui também, tá, gastamos ali uma grana do SPAR, nós vamos ter 10 e 10, mas só que com 20 dá pra poder pegar algum comando de relacionamento aqui, tem o Christopher Byers, ou Beers, Christopher Byers, tá dando aqui o chute lateral com a perna dianteira, se eu não me engano, já fiz isso, chute de interrogação que não interessa tão, vamos aí então ao bendito chute da garça aqui, do Sean O'Malley, que eu não tava muito afim, mas vamos gastar o XP aqui, e beleza, aí já passamos pra outra semana, e vamos procurar mais um tutorial aqui de finalização, lembrando que a gente já vai pro terceira semana do camp aí com o JustiGate, convidar adversários, casta uma grana boa, mas melhora bem o condicionamento quando você desbloqueia, vamos ver aqui, JustiGate, eu podia ter focado, tô focando em cima do boxe, do treinamento, mas tô focando também em descobrir algumas finalizações que a gente tem aqui, aqui já vou substituir, já liberou algumas finalizações, estrangulamentos incomuns, desbloqueia a Anaconda no Sprawl, é interessante esse golpe, tá aí um golpe que a gente pode fazer aqui com o Team Elliot, vamos fazer então essas duas finalizações aí, que é aquela que você tá em cima do cara ali nas costas, e meio que dá, é, tenta um estrangulamento, vamos lá, entrar aqui, gastar a graninha, e fazer mais uma finalização aí, vamos ver se dá certo, né, se a gente consegue aplicar essa finalização logo de cara. A Anaconda é só essa aqui no Sprawl, no Zor Norte Sul mesmo, pelo jeito a máquina facilita pra gente mesmo no difícil esse treinamento, pra gente desbloquear mesmo, é só manter aqui a 50% acima do adversário, né, é um pouco diferente do FC3, do FC2, talvez porque o lutador também é de uma categoria inferior, né, porque teve finalizações aí, por exemplo, da Kimura, que muita gente reclamou, que da chave de ombro, que era difícil de fazer. Tá aí, duas finalizações fáceis de fazer no game, mas que são fundamentais pra você que tá numa situação de luta ali, você bloqueou o cara pra cima quando ele sai pro clinch, ou bloqueou pro lado quando ele tenta ir pra meia guarda, ou pra baixo quando ele tenta ir pra meia guarda, ou sair das praças laterais, e aí depois você pode emendar essa Anaconda, que é interessante também, é um pouco diferente ali do Mata Leão, esse regulamento do Mata Leão. Tá aí mais uma finalização que a gente tem ali, lembrando que o nosso lutador é bom de chão, mas ele não é tão bom no jiu-jitsu, né, e aí já temos um condicionamento bem ideal pra enfrentar o dia seguinte, já porque temos três semanas pra treinamentos. Vamos tentar entrar mais uma finalização aqui, se o Jussi Gate tentar levar a gente pro chão, a gente vai ter algumas finalizações aí pra poder mandar ver e defender a assassina. No rest a gente já conseguiu bastante êxito, bastante sucesso, temos 50 XP, deixa eu ver se dá pra fazer mais um aqui, dá pra fazer mais um de 30, e depois fazer uma promoção de luta, só observar aqui um detalhe, nos relacionamentos se abrir algum novo, chute circular com apoio de mão, interessante esse golpe aqui, então nós depois, só que ele é 25, né, é 25 não vai dar por enquanto, não deixa pra fazer na outra semana. patrocina a gente já fez o evento com o patrocinador, promoção aqui, vamos ter 10, aí vai sobrar 5, vamos fazer então, mais um, convidar mais um adversário aqui pra mais um tipo de finalização, possível, pra liberar com o jogador. Eu não foco muito em chutes especiais no game, então abriu do Ferguson aqui, é bem caro o cup dele, com cotovelada ascendente com o braço direito, e a cotovelada do Superman Punch, não sei se vale a pena eu fazer golpes com, mas pode surpreender, né, vamos pensar aqui, um desse gate mais pra frente, pra esse golpe, é a finalização, acho que, aqui, estrangulamento de perna, vamos pro estrangulamento de perna, então, aí com o nosso amigo Brian Ortega, lutadores de Jiu-Jitsu, ou melhor, lutadores de categorias inferiores, ensinando um pouco de Jiu-Jitsu pra gente. Chave de perna, ela é um movimento diferente, né, esperar aqui ele fazer algum movimento estranho, e você pega aquela passada pra perna aqui, é isso? Acho que não. Realmente não tá mais fácil de sair do, do breu aqui na finalização, nas lutas estavam bem mais difíceis. Eu não vou conseguir finalizar ele agora, porque eu deixei ele escapar muito rápido no começo, ele teve até o pilão pra sair ali, vamos ver se ele fica nervoso, ajuda também quando a máquina fica nervosa, quase empatando, vai sair. Ah, vou aplicar alguns golpes agora, deu uma vantagem. Vai dar a esticada do braço. Finalizei, finalizei. Mas ali deu chave de braço, né, não contou. Interessante que acho que é outra posição na chave de perna. Vamos voltar lá e fazer novamente. O comando ele dá pra gente ali, mas acho que a posição tava errada. Vamos voltar aqui. Estrangulamento de perna. Realizar o triângulo na guarda fechada por baixo. Tente o triângulo na guarda fechada por baixo. Se você tiver mais de uma finalização guarda fechada por baixo, escolha então, tente o triângulo pra guarda fechada por baixo. Passo aqui, o triângulo pro lado esquerdo. Sempre que eu entro pro lado direito, tento o triângulo pro lado esquerdo. É isso mesmo. Aí você, ó, ele teria a possibilidade ali de dar golpes enquanto tá na minha guarda, né, e aí dar mais fuga pra ele. A corrente, pra poder passar. Não sei se a corrente vai dar vantagem pra gente aí, porque ele vai dar chave de braço, né. Não, não devia ter mudado a posição, então, tem que fazer novamente. Deixar ele fugir. Tem 3 minutos e 47. Voltar pra nossa guarda. Estrangulamento de perna. Chave de braço, triângulo, guilhotina e triângulo. Vamos entrar pela esquerda, bloqueia pra direita. Inicia a finalização pela direita. Não vamos pegar a corrente aí, pra ver se não muda a finalização. Deixar a corrente pra lá. Passar pra outra posição. Agora sim, encaixar do triângulo. Deixar ele agonizar um pouquinho. Lembrando que o adversário, se ele tiver com vigor menor que o seu, ele se apertar o pilão aí, ele sai dessa finalização. É uma opção que o lutador de resting tem pra fugir. Quase finalizando ele. Agora sim, bateu. Agora deu certo. Deveria ser estrangulamento com a perna, né? E não estrangulamento de perna. Confunde pouco. Porque tem chave de tornozelo, tem outros tipos de golpe que você, você faz. Aí, acho que talvez, não sei se pela tradução do jogo. Mas tá aí, completo. A nova ação aprendida. Deixa eu ver o que o condicionamento tá muito bom já. A gente pode até pensar em promoção de luta, mas a gente vai seguir essa linha nesse tutorial pra essa luta do Dust Gate, de convidar famosos. Vamos gastar bastante grana nesse campo pra poder fazer a luta com ele. A expectativa é de pegar uma luta não muito fácil com o Dust Gate, né? Uma luta complicadinha aí. Temos aqui um avanço para a próxima semana. O condicionamento já tá praticamente ideal. Terminamos como investir em boxe, mas vamos novamente. Expectativa, pode ser que não fique grande, porque a gente tá investindo aqui. Vamos ver se tem mais alguma outra finalização pra gente fazer aqui, liberar. Chaves de perna aqui. Tem uma outra chave de perna com o coreano, o zumbi coreano. Infelizmente não tem, né? Ainda queda circular Imanari, essa não tá liberada pra gente ainda, pra quem não sabe, é aquela cambalhota que ele dá, né? O Ferguson ali no meio da luta. Acho que quem tinha o Rock Road também, não, o Rock Road, o McDonald, que saiu pela torre, tinha também. Vamos tentar então essa chave de perna aqui com o Chang Sung Jung, zumbi coreano. Lembrando que é um dos campos mais caros que a gente tá fazendo aí no UFC. Talvez a gente nem recupere esse vencer a luta. Tão me lembra? Essa sim é uma chave de estrangulamento de perna, que eu falei, né? Eu tenho aqui a chave de perna lá. Aí você pode pegar a chave de joelho, você pega o joelho do adversário quando tá na bandeja, só quando tá na bandeja. Opa, deixei ele escapar um pouquinho aqui, mas já dá pra cercar. Bem simples, né, galera? Talvez no modo lendário fique mais difícil de finalizar aí no treino. Olha, ele conseguiu escapar um pouquinho. Quando ele tá nessas posições ali intermediárias, é difícil de acompanhar. Escapou bem. Pra seguir tranquilo ele, fica meio imprevisível o movimento da máquina. Às vezes ela para nessa posição do meio aqui, é mais difícil da gente... Nos extremos é sempre mais fácil de antecipar a chegada. E aí, pra sim, bateu a perna. O zumbi coreano, também é do peso pena, mas também tem ele na categoria do peso leve. Eu acho que nesse UFC também tem. Já sempre teve no UFC 2, no UFC 3, no qual o nosso condicionamento já tá bom. E vamos avançar. Tá aí, galera. Fizemos três finalizações. Umas ali a gente precisou repetir, mas ficou bem fácil, né, de fazer. Não tá no modo realmente lendário ainda. A gente tá indo muito bem no modo difícil. E vale lembrar que depois a gente tenta fazer algumas lutas no lendário também, que não dá pra mudar nesse modo carreira. Mas fica interessante pra você, sempre que for fazer um desafio dessa finalização, você tem ali uns cinco minutos. Então procura bloquear as transições, cansar o adversário, que aí fica mais fácil de finalizar. Espero ter gostado desse vídeo, galera. Confira outros vídeos da série aqui, no modo carreira. Só conferir ali a lista de reprodução aqui do canal. E, com certeza, ajude a gente ainda a divulgar, compartilhar pro amigo que tá começando o game e deixar o like. Alguma dessas dicas também funcionam pro UFC 3. Um grande abraço. Até a próxima, galera.